de um pai. E é muito propícia essa palavra. Por quê? Todos nós precisamos de um pai. É ou não é? Até para você existir, eu sei que a gente aprecia as mães, as mães são preciosas, mas sem pai também a gente não existe. Por favor, pai, não está certo? Precisa do pai também para existir. Embora a gente não está sendo muito valorizado, mas precisa da gente. Sem a gente não existe. Precisa. O pai. Agora, é claro, os pais deixam a desejar, porque muitos pais, a gente vai ficando distância, distanciando, e não chega tanto para o filho, que está errado. A gente, como pai, precisamos assumir nosso papel de pai no afeto com os filhos, expressão de afetividade para os filhos. E Deus é a figura melhor sobre paternidade, sobre pai. E a ausência do pai causa problema no nosso desenvolvimento. Quando o pai não é presente. A gente já nasce, todo mundo já nasce com defeito. Todo mundo já nasce com problema. E, quando o pai se torna distante, amplia ainda mais esse problema, essa deficiência que a gente tem. E é importante a figura paterna na família. é necessário. Agir como pai, agir como homem, exercer o nosso papel na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos. Se até agora, para nós que somos pais há longos anos, que está nos assistindo, que está aqui também presente, se a nossa paternidade não foi bem executada, ainda tem tempo, porque a nossa história não terminou, o nosso livro não terminou de ser escrito ainda, está sendo escrito. Então, tem hora ainda de você reconsiderar, se arrepender dentro do Senhor, pedir perdão aos seus filhos e voltar a ser o pai que deve ser para o seu filho em relação a relacionamento. E aí, essa parábola aqui do filho, do pai com os dois filhos é muito preciosa. A gente tem aprendido muitas coisas, eu tenho aprendido muitas coisas nesse mês estudando essa parábola. Só para a gente rever o contexto, tá bom? Me acompanhe. A parábola começa no capítulo 15 de Coríntios, de Coríntios não, de Lucas, capítulo 15 começa porque Jesus estava sentado perto de pessoas de má famas. E aí, as pessoas que eram boazinhas olharam para Jesus e falaram assim, como é que pode Jesus estar sentado junto com isso? Por conta disso, o Senhor vai e fala de três parábolas nesse capítulo. A primeira parábola é sobre ir pegar as ovelhas. Perdeu, tinha 99 ovelhas, perdeu uma, foi atrás da que havia se perdido. Ou seja, é o bom pastor, é como Jesus que vai lá atrás da sua ovelhinha. A segunda parábola é da dracma perdida, de uma moedinha que foi perdida dentro da casa e a mulher acendeu a lamparina com azeite e se indica o Espírito Santo agindo, procurando lá a moedinha e quando acha a moeda há uma grande alegria na casa e se fala assim, grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E aí, por fim, tem essa parábola se referindo ao pai. Então, a gente pode até dizer que essas três parábolas se referem a Jesus, o filho, a segunda parábola da lamparina se refere ao Espírito Santo e essa terceira parábola se refere a quem? Ao pai. E como o pai é importante, como a figura do pai é necessária. E a gente sabe dessa história do primeiro filho, que é o filho mais novo, que ele estava interessado no direito dele. O que é meu, eu quero, me dê meu direito aí, me dê minha herança. O pai não tinha nem morrido ainda, mas ele queria a herança dele, que é mais ou menos o que a sociedade tem vivido hoje, que é o que é meu direito, os meus direitos, o que é minha parte, eu quero minha parte, eu não é, a gente vive no meu direito. O que é meu direito, ninguém mexe. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. A minha mente, eu penso o que eu quiser, eu faço o que eu quiser comigo. Então, a parábola é o primeiro filho. que pega o que é direito dele, sem dúvida, Deus deu para nós uma grande herança, que é a vida humana, que é um corpo para a gente viver, que é a nossa existência aqui, e, sem dúvida, se você quiser pegar a sua herança e fazer do que quiser com ela, Deus vai permitir, o pai vai permitir. Mesmo que você vá querer gastar com, como fala aqui, com prostituto, com o que você quiser, você vai, Deus vai permitir, assim como esse pai. quer, meu filho. Não era para isso que eu dei para você, mas é dessa forma que você quer viver, ele vai dar. No entanto, o filho passou por sofrimentos e o sofrimento desencadeou, despertou nele a lembrança de quem era o pai. E a gente sabe que o sofrimento por sofrimento, ele não é sustentável para a gente continuar tendo uma vida de arrependimento, uma vida voltada ao pai. Por quê? Quando a gente sofre, a gente volta para Deus. Passou o sofrimento, a gente se esquece de Deus. Resolvi meus problemas. O sofrimento é apenas um gatilho, mas o que sustenta a gente mesmo é quando a gente toca no amor de Deus e descobre quem é o pai. Aí a gente passa o sofrimento, mas a gente ainda fica aos pés do pai. Foi isso que o filho fez. O filho despertou o sofrimento, mas em seguida ele falou assim, na casa do meu pai até os servos são bem cuidados. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele lembrou do amor que havia na casa do pai. E aí ele volta arrependido para o pai, o filho, e ele estava disposto a dizer para o pai assim, ó, eu pequei, eu não sou digno de mais ser chamado o seu filho. E olha e veja que maturidade agora ele está. E é isso que a vida nos ensina a maturidade, porque no começo eu quero o que é meu, me dê a minha herança. Agora é, faça-se como tu quiseres, porque tu és o pai, eu apenas sou um servo. Quando a gente aprende na vida, a gente amadurece, a gente para de exigir o que é nosso direito e começa a dizer assim, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Não é mais o que eu quero, mas é o que tu queres. E isso é um indício de que a gente está amadurecendo, a gente está crescendo. E aí, antes que o filho falasse, antes que o filho chegasse, o pai faz o quê? O pai sai da casa dele e vai em direção ao filho dele. Isso mostra muito essa história de Deus deixando a sua glória para vir em nossa direção. E Deus, em relação a esse filho, ele não está preocupado no que o filho fez. Embora, o que a gente faz tem consequência. É a lei da vida. mas o pai estava muito mais interessado no filho. É como Adão e Eva quando pecaram. Deus, quando foi para eles, qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Onde você está? Muito mais do que o que você fez. Deus está preocupado onde eles estavam em relação ao pai. Deus está preocupado muito mais em você. O que Deus quer é resgatar você. O que Deus quer é se relacionar com você. Isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Que amor é esse? Que pai é esse? Que Deus é esse? Nunca, jamais, a gente conseguiu compreender ou entender esse Deus. A gente não sabe. A gente nunca provou um amor desse. Ninguém nunca fez isso pela gente. Porque as pessoas, elas são limitadas. elas vão cobrar da gente na esfera humana o que é que você fez. Você está errado. Você é isso. Você é aquilo. Mas o amor de Deus é Deus. Não existe. É o nosso pai. Amém? Vamos, então, agora chegar na história do filho mais velho. É interessante porque a gente pensa que o filho mais velho, como ele não é pródigo, ele não saiu de casa, ele é melhor do que o outro filho. Só que é engano da gente. Porque essa bondade do filho engana a gente. Todos os dois estavam longe do pai. Um pela sua maldade e o outro pela sua bondade. Um estava longe do pai porque era muito bom e o outro estava longe do pai porque era muito igual a gente que pensava só em si. E o outro estava longe do pai porque fazia muita coisa para o pai. E essa parábola, o senhor também estava dizendo para os fariseus que estavam se achando melhor do que aquelas pessoas de má reputação. Essa parábola que o senhor fala do filho mais velho também, ótimo, Eduardo. Deixa ele desligado aqui e fica sem esse barulho aí. Ótimo. Não ficou bom? É excelente. Então, o filho, na sua bondade, ele achava que estava fazendo as coisas para o pai. Eu, estudando esses capítulos, eu vi, assim, vocês vão concordar que é como esse filho estava longe da casa do pai. O versículo 25 fala assim, enquanto isso, o filho primogênito estava no... O filho estava onde? No campo. Ele não estava na casa. Ele estava no campo. Fazendo o quê? Trabalhando. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Quando você, às vezes, faz muita coisa, você trabalha muito para Deus ou trabalha muito e vê os outros não trabalhando na mesma proporção que você e você vê os outros se alegrando, dá uma raiva porque como é que pode? Ele está feliz enquanto eu estou aqui trabalhando, fazendo as coisas e o outro não está fazendo nada. Parecido com Marta e Maria, que ficou indignada com Maria aos pés de Jesus e Marta trabalhando, trabalhando, trabalhando. Às vezes, a gente está tendo essa experiência no campo. Fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. Se aproximou da casa e ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. interessante também aqui porque a pessoa que ele deveria perguntar o que estava acontecendo era quem? A quem ele deveria perguntar? Ao pai ou aos servos? Se ele queria uma resposta direta, saber a... Se você quer resolver realmente o problema, você deve procurar as pessoas envolvidas com o problema e não procurar terceiros para conversar sobre o problema. Quando você procura terceiro, você não está querendo resolver, não. Você está querendo espalhar ou você está querendo saber com outras... com outro viés. Aqui, o filho, ele deveria ter perguntado... Não eram os servos. Ele deveria ter perguntado ao pai. Pai, o que está acontecendo aqui? Mas ele perguntou aos servos. Isso mostra que esse filho, mesmo sendo filho, ele tinha mente de servo, de escravo. A gente vai ver isso aí mais. Ele não era muito filho. Ele era mais escravo do que filho. mais servo do que filho do pai. Versículo 27. O que foi o que o servo falou? Esse lhe respondeu. O seu irmão. Veja a palavra que fala assim. O seu irmão. Não foi o filho do seu pai, não. O seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. A mensagem que se tem aqui é que o pai amava o filho, o pai tinha matado uma ovelha para festejar e celebrar o resgate do filho. muitas pessoas falam mal da gente de crente porque se é pintou e bordou depois foi para a igreja e o pecado foi perdoado. Agora é bonzinho. As pessoas também não entendem o que é o amor de Deus. As pessoas não entendem o que é o perdão de Deus. É como esse filho mais velho que não entende como é que pode. Esse filho foi lá, fez o que era errado e agora é aceito e é amado e é benquisto. Porque essa pessoa o que é que ela merece? Esse filho que fez isso, ela merece castigo, ela merece ser rejeitada, ela merece ser excluída. Mas esse não é o evangelho de Deus porque o pai ele acolhe. Eu sei que isso vai contra a nossa sociedade, vai contra a gente porque isso incomoda. Como é que vocês vão acolher essa pessoa que fez isso? Deus, ele não está pensando no que a pessoa fez mas quem a pessoa é para ele. e quando Deus olha e fala assim, esse aí, ele tem o meu DNA porque eu criei a minha imagem e minha semelhança e meu grande desejo é resgatar todas as pessoas. Eu não estou olhando e quando eu vou resgatar a pessoa eu não estou olhando o que foi que ela fez mas eu estou olhando se ela está com o coração arrependido, se ela é alguém que quer ajuda. Quem quer ajuda, Deus vai ajudar. Quem quer perdão, Deus vai perdoar. Não é sobre dizer se você está certo ou se está errado, não é sobre isso que Deus vai dizer. Não vá para os pés e dizer, Senhor, eu estou certo, eu estou errado, não é sobre isso. O que Deus está querendo dizer é assim, Senhor, tu podes me receber, tu podes me acolher, Senhor, eu sou pecador, eu sou errado. É sobre isso que Deus quer levar a cada um de nós. Não é para justificar a gente e dizer que a gente está certo, porque não há justo nenhum sequer. Não vá para Deus para procurar que você está certo, vá com esse coração desse filho. Eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou nem digno. Tem uma oração lá em Lucas também. Eu não lembro agora qual o versículo, mas fala do... Quem souber o versículo pode dizer para mim, o capítulo. Havia uma pessoa boa que foi para o templo para orar. E na sua oração ele dizia, Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu dou meu dismo, eu dou as minhas ofertas, eu oro e eu não sou como esse pecador. Do outro lado estava o pecador lá. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou digno, eu não mereço. Qual dos dois você acha que Deus ouviu a oração? Pois é. E aí o versículo fala isso. Vocês acharam? Lucas 18. Se quiser anotar depois para você ver. E aí fala que... Eu vou achar que também aqui. Então, Lucas 18 fala isso. Que é muito interessante. Versículo 9. Alguns que confiavam na sua própria justiça. Esse é o problema. A gente confiar em nós mesmos, na nossa bondade. Eu sou muito bom, eu sou correto, tudo que eu faço é direitinho. Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu era o bonzinho, era o correto. O publicano era o pecador que só fazia coisa errada. O fariseu em pé orava no íntimo dele. Não era nem com a boca, mas no coração dele. Eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Pelo contrário, Jesus, eu jejum duas vezes por semana e dou o dismo de tudo quanto eu ganho. Veja como eu sou bom. Isso é ou não é a história da gente. Quantas vezes a gente é assim? Já o publicano falava lá. Nem chegou perto, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, você escolhe qual coração você quer ter dentro do Senhor. Se orgulhar porque você já é crente, sei quantos anos na igreja, sei quantos anos você faz isso, sei quantos faz aquilo ou você se abre seu coração arrependido. Não é que você ama o pecado, isso aqui não é estímulo para você ficar pecando, mas para você reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa de um pai, que você não é justo. isso é para a gente. Versículo 28 de Lucas 15 fala assim, o filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar, porque dá raiva, você faz tudo que é certo, você faz tudo que é bom, você cumpre tudo e você vê que o outro, que não é tão bom como você, é acolhido e amado, gera raiva no seu coração. Isso aconteceu, Caim matou Abel. Esse filho aqui também, o mais velho, também teve esse sentimento também de ira e não quis entrar na casa. Então a gente vê que não foi apenas o primeiro filho que era pródigo, que estava fora da casa, esse filho também se recusava de entrar na casa, mas por outro motivo, porque ele era muito bom. porque ele era muito correto, porque ele era melhor do que o outro e ele não se junta com o outro que é inferior, porque é mais ou menos naquela coisa de escola, não sei se você era desse tipo, se é para ser meu amigo, tem que ser inimigo de fulano e tal, porque não dá não. Ou é amigo dele, é amigo meu. É mais ou menos isso, eu me recuso a entrar na casa. O pai. Então, o pai saiu outra vez da sua casa. O pai saiu pelo primeiro filho encontrar ele. O pai sai outra vez por esse filho. Porque para o pai, ele não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado com você. E o pai vai sair por você. Sempre. Mesmo que o seu coração esteja endurecido de orgulho, o pai vai atrás de você. Mesmo que o seu coração esteja endurecido por causa do pecado, o pai vai atrás de você. É diferente de tudo que a gente viu. É diferente de todo tipo de pai. É diferente de todo amor que a gente já teve. É diferente de toda história de amor que a gente já assistiu. É Deus. Mas é real. É o nosso pai. É o seu pai. Simplesmente, ele está disposto de sair da sua glória para ir atrás de você. Porque o que ele está preocupado é em você. O que ele está preocupado é lhe resgatar. O que ele está preocupado é pegar você para ter um relacionamento com ele. Essa é a melhor bênção. É a bênção escondida que está disponível para todos nós. Só que, às vezes, a gente não vê essa bênção. A gente acha que a bênção é fazer coisas para o pai. E aí, então, o pai saiu e insistiu com ele. E o pai está insistindo com a gente. Querendo mostrar e querendo nos chamar. O filho, versículo 29, ele, porém, respondeu ao seu pai. Esse pai, ele se permite que você converse com ele. Olha, todos estes anos eu tenho te servido. Na versão transformadora, fala assim, eu tenho te servido como escravo. Não sei como é sua experiência de vida de crente se você é eu tenho que perdoar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que servir. Ou, isso é uma mentalidade de escravo, eu tenho que fazer as coisas para Deus. Ou, eu tenho o privilégio de poder perdoar, eu tenho o privilégio de poder servir na igreja, eu tenho o privilégio de poder ir cultuar nos domingos. Não sei se você vê o seu serviço a Deus como um peso, uma obrigação que você tem que executar como escravo ou como um privilégio de filho de você poder estar envolvido nas coisas de Deus. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ou, eu posso fazer isso e eu quero fazer isso. Não sei qual é a sua experiência com o seu pai, se é de um escravo ou de filho. Se por acaso é de escravo, considere dentro do Senhor. Porque o seu pai não quer isso. É a mesma coisa na questão de oferta. Lembra daquele lá que fala de ofertar, que Deus se alegra se a gente se der, Deus fica feliz se a gente der com alegria e não por necessidade ou por obrigação. Então, ah, eu tenho que ofertar, eu tenho que dar. Não é sobre isso, é eu quero, eu posso dar, eu posso com alegria. Porque a vida da gente é filho de Deus e não de escravo. Não seja escravo de Deus, seja filho dele. Porque senão você vai fazer isso aqui. Todos estes anos eu tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Eu sou correto. tudo, eu faço tudo direitinho. Você vai fazer isso, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço tudo. Isso se chama a gente viver uma vida cristã legalista pela lei, pela obrigação. Faço tudo. Eu sou isso, eu faço isso, faço isso. Mas é relacionamento. Não é por obrigação. Não viva essa vida de obrigação com Deus. Se você tem vivido até hoje, vai dentro do seu senhor, eu não quero viver isso não, eu não fui chamado para ser dessa forma. Não foi. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito. Por quê? Quando você vive uma vida de escravo, uma vida de assalariado diante de Deus, você espera pelo seu salário. Porque você está fazendo para receber uma recompensa. Você faz com a expectativa de receber algo de troca. porque você não é filho. Você é um assalariado de Deus. Você é um escravo de Deus que merece do seu salário. Ou seja, eu faço isso porque Deus vai me dar algo em troca. Eu vou ofertar porque Deus vai me dar o dobro. Eu vou servir na igreja porque Deus vai resolver o meu problema. Eu vou fazer tal oração, fazer tal jejum, tal, 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 dessa forma, porque Deus vai me responder, Deus vai fazer isso aqui. Então, Deus, na verdade, eu sou escravo de Deus, mas Deus também está condicionado a responder e a dar o que eu preciso na minha expectativa. Eu faço uma coisa em troca. Isso é experiência de escravo e não de filho. Lembre de quem você é. Você é filho do pai. E aí mais, ele chega a falar assim, nem o cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele também tinha desejo de festejar. Ele também tinha expectativa de querer celebrar. Ele queria também ter o seu cabrito para celebrar e festejar com quem? Com quem ele queria? Pense comigo agora um pouquinho. Com quem ele queria festejar festejar o fazer festa? Era com o pai ou com os amigos dele? É interessante que esse filho, a relação dele é muito horizontal. Eu não estou preocupado muito com o meu pai. Não é para eu celebrar com o meu pai, eu quero celebrar com os meus amigos. porque para mim é forte, minha relação é com os escravos, é com os amigos. É muito estranho esse filho que faz tudo correto, mas a relação com o pai não é tão profunda. A gente é filho de Deus para a gente se relacionar com Deus. É sobre isso, a gente precisa de um pai. Vamos ler de novo esse versículo 29 só para ficar gravado. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho-te servido e nunca desobedeci as suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tu nunca me deste. Ou seja, a gente trabalha com a expectativa de futuro. O que é que eu vou ganhar no futuro? O que é que vai me dar de volta? Versículo 30. Quando, porém, volta para casa esse meu irmão, esse meu irmão, esse teu filho. Veja que tipo de relacionamento. Quando você olha para os irmãos da igreja, não tem nada a ver comigo, não são os irmãos de lá da igreja, são os irmãos, os filhos de Deus. Ou você olha para cada um com o outro, sim, são meus irmãos. São parte minha. o sucesso dos meus irmãos é o meu sucesso, o fracasso deles também é meu fracasso. Você olha para um para o outro como seus irmãos ou como filhos de Deus. Você olha um para o outro com compaixão. Ou você se olha com comparação, dizendo, não, eu mereço mais do que o outro, porque eu sou mais correto, eu faço isso e isso e aquilo. O outro não merece tanto quanto eu. O outro não merece ser tão celebrado quanto eu devo ser celebrado. Não mexe com a gente? Esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas mata o novilho gordo para ele. Você mata esse novilho. Ou seja, esse filho não conhecia quem era o pai dele. Ele não conhecia o coração do pai. Ele não tinha sido tocado por esse pai. ele não tinha tido uma experiência de ser alcançado pelo grande amor do pai. Porque se esse filho também tivesse passado uma experiência de algum momento, o pai ter reconhecido que ele era falho e, poxa, eu fiz tanta coisa errada e meu pai me ama tanto, cuida tanto de mim. Meu pai é tão amoroso comigo e o que ele está fazendo com o outro meu irmão é muito lindo, é muito correto, porque eu sei que meu pai é cheio de amor, porque eu sei que esse amor também me alcança e me transforma. Porque quando a gente é tocado, quando a gente é alcançado pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus, a gente também começa a ser misericordioso com o outro, porque a gente sabe que a gente pisou na bola, a gente fez alguma coisa errada, ou a gente é errado em alguma coisa e a gente foi alcançado pelo amor de Deus e a gente passa a ser misericordioso com os outros. Porque quando a gente se acha muito bom, muito justo, é muito fácil a gente acusar os outros e dizer que os outros não merecem. Mas quando a gente foi alcançado pelo amor de Deus, quando a gente lembra a nossa história, que a nossa história com Jesus começou no dia em que a gente reconheceu, eu também sou pecador e eu preciso de Jesus, a gente olha para os outros e fala assim, os outros também precisam de Jesus como eu preciso. E que para Deus não existe pecado pequeno, existe pecado grande, todos são pecadores, todos estão longe da casa do Pai, todos merecem voltar para a casa do Pai, todos merecem o abraço do Pai. Todos merecem ser celebrados pelo Pai. É ou não é? Não é assim? Esse filho ele não conhecia. Aí eu fui analisar algumas coisas do filho e anotei. Primeira coisa, o filho trabalhava no campo, o filho não estava na casa. Outra coisa, o filho estava dentro da casa? Não, ele estava fora da casa. O filho perguntou ao pai? Perguntou a quem? Ao servo. O filho quis entrar na casa? Não quis entrar na casa. Ele servia como o quê? Como um filho ou se sentia como um escravo? Se sentia como um escravo trabalhando na casa. Ele também se sentia muito correto porque ele sempre obedecia às ordens do Pai. Ele era muito correto. O Pai disse que era para colocar a garrafa desse lado. Tá bom, vou colocar desse lado. Ele obedecia tudo. Ele também esperava uma recompensa. Como eu sou uma pessoa que faz tudo o que é correto, eu mereço a minha recompensa. Se eu obedeço a Deus, eu mereço isso. Isso é experiência de trabalhador, de escravo. Se eu trabalhei uma hora, eu mereço o salário de uma hora. se eu sou obediente, eu mereço isso. Então, eu não aceito as injustiças que eu estou sofrendo, o sofrimento, porque tudo isso é injustiça, porque eu não mereço isso. Eu mereço algo melhor. E se eu ver alguém que faz errado e está se dando bem, está errado, porque aí é injustiça. Ele queria, esperava uma recompensa. Ele também queria festejar com o Pai a recompensa que recebesse. Ele queria festejar com os amigos. é, às vezes, aquela pessoa assim, eu não faço, mas eu quero. O meu irmão teve a coragem, pegou e foi fechar com os amigos. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não faço, fica aqui. Mas eu gostaria. Em relação ao seu irmão, ele trata como o meu irmão. Ele trata como teu filho. E se compara com ele. E aí, o versículo 31, é onde tem a bênção escondida e a bênção que já era do filho. o que é que o pai fala? O pai disse, meu filho, meu filho, escute o que eu estou lhe dizendo. Você está sempre comigo. Perceba que não existe nada da minha parte contra você. Pelo contrário, tudo que eu tenho, tudo que é meu, é teu. ou seja, eu já coloquei à disposição tudo para você usufruir. Tudo está à sua disposição. Tudo já foi consumado. A mesa sempre esteve preparada para você. Tudo já foi dado para você. Você que não percebia. Você que preferiu seguir esse caminho de escravo, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não desfrutar de minha pessoa, de não perceber o que você já tem. O que Deus diz para você é assim, você já é feliz e você já é abençoado, porque toda sorte de bênção já foi colocada sobre você. Talvez a expectativa sua esteja errada. Talvez a sua expectativa é você espere que eu dê algo para você, algo grandioso, eu dê um cordeiro para você, quando eu já dei tudo para você. às vezes você tem uma expectativa, não, a minha vitória um dia vai chegar, estou aguardando a vitória chegar, a vitória vai ser dada, quando Deus já deu a vitória para você. O que falta é você assumir o que você tem como filho. Talvez a sua expectativa não seja correspondente ao que você espera. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito e Deus tinha feito uma promessa para ele que ia dar uma boa terra. Só que quando chegou na hora de entrar e tomar posse, não, não é assim, não, minha expectativa é até errada, não é essa terra não, que tem gigante, que tem isso, tem que, não. A sua expectativa às vezes esteja equivocada com o que Deus está dando para você. E Deus está dando a terra para você. Só que você criou uma expectativa equivocada. Você acha que talvez desfrutar das bênçãos de Deus é viver uma vida sem nenhuma dificuldade e nenhum problema. Você às vezes tem a expectativa de que a bênção que você vai dar, a família que Deus prometeu para você é a família perfeita, é a família do vizinho. Só que é do vizinho, não é sua, não. A família perfeita que Deus deu é a sua. Essa é a melhor família. Às vezes você fica esperando que a minha vida cristã é uma vida assim que é essa vida que Deus deu. Não, eu estou esperando que minha cura chegue quando Deus quer que você conviva com o que você tem e você perceba que você é feliz e abençoado na sua proposta e na sua vida. A bênção já foi dada para você, tudo que é meu é seu. E você fica se lamentando e se culpando às vezes porque você acha que não e está esperando uma bênção ou uma expectativa que não é, é o que você tem e você às vezes não usufrui. Você não percebe as riquezas que Deus já deu na tua vida, as bênçãos escondidas, o que é meu é teu. Às vezes a gente como pai não percebe a beleza que tem nos nossos filhos, só vai sentir falta quando os filhos saírem de casa. e você estava com a bênção. E é por isso que é muito comum a gente dizer assim, ah, eu era feliz e não sabia. Porque você vivia com a bênção e você não percebia. Aí eu quero fazer uma pergunta para você assim, talvez você seja feliz hoje e você não percebe. Você está esperando por algo, porque a gente está esperando algo acontecer, algo vim, a bênção vim, algo quando você já vive o maravilhoso, você já vive a bênção, a bênção escondida. O tempo todo eu estou com você, meu filho. Tudo que é meu é seu e você não percebe. Você fica trabalhando e fica ali, e labutando, e vou aqui, e vou, e vou. Quando você precisa, é desfrutar do que você, que é meu, é seu. Isso faz grande diferença na nossa vida. Se você parar agora aceitável do Senhor. Esse é o dia prometido que Deus prometeu aos profetas que chegou que eu estou vivendo hoje. Esse é o melhor dia. Esse é o melhor momento. Eu estou aqui agora, vivo. Eu estou aqui consciente, estou sentindo o meu corpo, estou sentindo, estou aqui. Esse é o melhor momento. O ano aceitável chegou. Isso é verdade. A gente tem aqui alguns versículos. Lucas 4, 18 e 19 fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável era o ano que o povo judeu estava sempre esperando que ele chegasse e que acontecesse, que era a vinda de Jesus Cristo. Jesus veio. E Jesus tem evangelizado aos pobres. Os pobres não é questão financeira de recursos, mas pobres de compreensão espiritual, pobres de experiência com Deus. É como esse filho que trabalha, trabalha, mas vivia uma vida pobre. Não vivia como filho. Enviou para proclamar libertação aos cativos. Vivia uma cabeça esse filho mais velho uma mente de escravo, se sentindo como escravo com cheio de obrigações para cumprir dentro de Deus. Para pôr em liberdade os oprimidos. Essa opressão de que eu tenho o que fazer, eu tenho o que ser, eu não tenho o que demonstrar, eu tenho o que fazer isso, eu tenho o que fazer aquilo. Em Gálatas 3, 14, fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. o Espírito, ele foi prometido, ele chegou até nós. Talvez, desculpe-se, lhe decepciona essa promessa. Talvez a sua promessa de felicidade seria, se eu ganhasse um carro, se eu ganhasse um apartamento, se eu ganhasse isso, se eu fosse curado. A promessa de Deus é o Espírito prometido. A promessa de Deus é o Filho dele para nós. A promessa de Deus é a pessoa dele, é o Pai se relacionando conosco, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas não resolvidos, mas a gente sendo resolvido. Isso é uma diferença muito grande. É Deus resolvendo a minha pessoa, embora o meu problema não esteja resolvido. Essa é a bênção. É o Espírito sobre nós. É você voltar para casa, amanhã os seus problemas estão do mesmo jeito, mas você está diferente. isso é a bênção que Deus está dando para a gente. É o Espírito na gente. Amanhã eu vou ter o mesmo horário para acordar, vou ter mesmas obrigações, vou ter mesmas coisas, vai ter mesmas situações, mas eu vou estar resolvido, eu vou estar bem com Deus, porque eu e meu Pai a gente vai estar bem. Essa é a bênção. A bênção escondida que foi dada para cada um de nós já foi dado. e o Pai disse, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. E aí o Pai conclui dizendo assim, no entanto, nós tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, e o Pai insista, do seu irmão, não é do meu filho, do seu irmão. Eu quero mostrar para você relacionamento, eu quero levar você a se relacionar comigo e com seu irmão, com sua família, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, é sobre isso, é sobre nós nos relacionarmos com Deus, com o nosso Pai, que a gente precisa desse Pai para nos resolver, para a gente estar resolvido com o nosso Pai, a gente estar junto com o nosso Pai. Desejo que o seu Pai te abrace, que você desfrute do que é dele, é seu, você tenha essa mentalidade de filho, que você tenha essa mentalidade de que o ano aceitável já chegou, que você tem o que você precisa, que é o Pai. Desejo que você se sinta essa pessoa que o Pai me resolveu, mesmo que as coisas não estejam resolvidas. Eu estou bem com o meu Pai. Que você desfrute dessa benção escondida, que é sua, e que você não fique assim, tão angustiado, demargurado, poxa, estou fazendo tudo isso, mereço, porque o Pai já deu para você. Nosso relacionamento com o nosso Pai melhore. Vamos ficar em pé para orar. Depois da oração, você vai sentar em pequeno grupo e aí você vai compartilhar o que você tem ganhado sobre essa experiência do Pai. Querido Pai, obrigado pelo teu amor, que é um amor que a gente nunca viu, nunca tocou e desde a gente, às vezes, sem compreensão e às vezes, sem entender direito. Um amor que ultrapassa o certo e errado. É um amor que realmente está preocupado conosco. Obrigado também, porque esse amor é capaz de resolver as nossas carências, embora não resolva os problemas ao nosso redor. Mas sentar na mesa contigo, festejar e celebrar é maravilhoso. E maravilhoso também